Música Cara, falando da minha estreia assim, foi uma estreia boa Precisava, precisava de jogo, precisava de jogo assim Mas é o que eu falo, né cara, ninguém joga sozinho, ninguém vence sozinho Agradeço aos meus companheiros, todo o suporte que eu estou tendo aqui na chave Principalmente eles que estão ali correndo comigo E quanto a questão de elenco, é um grupo muito qualificado, né Até porque foi campeão no passado, teve o acesso A gente não pode desmerecer o elenco que tem, a qualidade que tem o elenco Infelizmente as coisas não tem dado certo Mas se Deus quiser vai melhorar Só depende da gente, tem como ainda, tem bastante coisa pra acontecer no campeonato E é o que eu falo sempre, é jogo pós-jogo Nada que vitória, traje vitória, não possa definir o nosso futuro na competição Música Música